O professor Hermogenes, esse grande mestre da Yoga, emérito, escritor, muito amigo nosso, falava, muito saibava. Dizia ser ele um homem especial e entretecia tantas considerações que eu fiquei desconfiado, porque quando eu vejo muito entusiasmo no mecanismo de autodefesa, eu procuro diminuir o impacto. Aconteceu então que, oportunamente, ele ia com um grupo de brasileiros e me convidou, mas eu não tinha recurso para fazer uma viagem à Índia e não iria aplicar esse dinheiro, tendo aqui tantas necessidades. A CAPM, Caixa de Pecúrio dos Militares, resolveu financiar a minha viagem e do Nilson. E nós acompanhamos o professor Hermogenes. Tivemos a grata satisfação de conhecer saibaba. Naquela época, eu estava com muitos problemas cardiológicos. Isso foi? Em 1991. Então, eu sentia muita angina. E aqui, estando em casa, com muitas dores, um dia eu pedia saibaba, porque a Hermogenes dizia, evocando saibaba, ele atende. Eu disse, vou testar. Eu tomava um vaso dilatador. Tomei e não dei o resultado. Aí eu evoquei saibaba. E disse, saibaba, Hermogenes me contou que o senhor tem a capacidade da ubiquidade, ou a faculdade de atender pessoas de longe. E eu tive uma visão psíquica muito curiosa. Eu vi um homem, a moda black power, que não é a moda hindu, muito moreno e o cabelo bem black power. Ele estendeu a mão e fez um gesto. E eu dormi. Quando eu acordei, eu achei que foi o efeito do remédio. Então, no dia seguinte, na hora da dor, eu disse, hoje eu não vou tomar o remédio. Para ver se ele interfere. E eu evoquei novamente. Repeti essa experiência. Tendo a mente muito racional, eu digo, ah, isso tem um efeito retar. O exordio tem esse efeito até 24 horas. No terceiro dia, eu não tomei o remédio. Quando chegaram as anginas, eu voltei a evocar saibaba. E aconteceu o mesmo fenômeno. Então, eu passei a crer. Eu digo, em verdade, ele tem esse poder. Quando eu voltei, eu fui à Índia. Ele passou, era uma multidão. Eu estava sentado. Ele, sentado no chão, em postura lótus. Ele parou e olhou para mim e disse a igreja assim, nós nos conhecemos. Eu sorri para ele, não disse nada. E ele disse, nós nos conhecemos. Quantos dias vai ficar aqui? Eu disse, cinco dias. Ele disse, então, espere. Ah, na tradição indiana, a gente pegava o pé de uma pessoa com um gesto de grande respeito. Normalmente estão descalços, os gurus. Eu, então, na atitude de gratidão, toquei os pés e olhei para ele e ele sorriu. Daí, há dias, amigos convidaram-me para interromper o período, já tinham conhecido ele. E viajar para conhecer a cidade de Madame Blavatsk. E, nesse dia, o Sai Baba passa para atender a multidão, mais de cinco mil pessoas. E perguntou assim, quando viaja? Eu disse, amanhã. Não, eram cinco dias. Eu admirei-me da memória deste homem. Porque eram milhares de pessoas que se revezavam de todos os países possíveis. Aviões especiais da Argentina, da Itália, da Alemanha. Ele disse, venha para a entrevista. Era como se fosse o Papa na Praça São Pedro. Exatamente. Guardadas as proporções. Era no Ashram, telhados enormes. E, então, homens de um lado, mulheres do outro. Nós fomos à entrevista. Eram 16 pessoas. Ele me chamou e eu sentei ao lado. Ele num trono, conforme o hábito da Índia. E, então, ele me fez uma pergunta curiosa. Tu crees que eu sou Deus? Eu tive um choque. Eu chamei o intérprete. Porque eu digo, vai ver que eu não entendi a pergunta. Ele disse, traduza para ele, por favor. Ele disse, Swami, eu sou ocidental. E tenho na minha cultura que um homem não pode ser Deus. E Deus não é um homem. Eu tenho que ser honesto com o senhor. Eu não acredito. Eu acredito nos seus poderes paranormais. E que o senhor é um Deus em dê minúsculo. Conforme os deuses do panteão de todos os povos. Ele disse, muito bem. E o que é que você quer de mim? Cada pessoa pediu uma coisa estranha. Um pediu um anel, outro pediu um relógio. O que ele fazia na hora. Assim, diante dos nossos olhos. E ainda era quente. A gente pegava o metal quente. Por exemplo, o relógio não tinha marca de fabricação. O que era algo estranho. E eu acompanhava. Eu estava sentado aqui ao pé. A manga da túnica dele era larga. Eu podia ver o braço desnudo. A roupa também era muito fina. Apenas um traje. Imitando uma cueca indiana para tapar o órgão. E nada mais. E era quase transparente. Era impossível que eu tivesse aquilo no corpo. Eu ao lado. Dez horas da manhã. Então, ele perguntou a mim. O que é que você quer? Ele disse. Olha, senhor. Eu não quero nada. Eu sou muito feliz. Não quero nada. Que deseja de mim? Ele disse. Nada, senhor. Ele disse assim. O coração, como vai? Aí é que eu me lembrei do problema. Curiosamente. As evoluições que o senhor fez. Impressionante. Ele pôs o dedo. Apertou de tal forma que eu sentia a dor. Do músculo. E então, ele disse três vezes no dialeto local. Que mais tarde interpretei ser a invocação do nome de Deus. E sorriu para mim. A partir daquele dia, eu não tive jamais nenhuma dor cordial. Nem precordial. Não. O que eu sentia a donation. Não. Não. Não.